Maia noite silenciosa e triste Pra mim não existe maior padecer Do que a gente sozinho na cama Pensando em quem ama e a tempo não vê Ao lembrar que outro tem com amor Para sempre o calor de quem a gente adora Eu duvido de alguém suportar esta dor sem chorar Como eu nesta hora Vai outra noite e o sono não vem Por consolo o remédio que tem É chorar a saudade sem fim Vem novo dia e não vem o sono Pois quem vive no triste abandono E em noite padece assim Ao lembrar que outro tem com amor Para sempre o calor de quem a gente adora Eu duvido de alguém suportar esta dor sem chorar Como eu nesta hora Vai outra noite e o sono não vem Por consolo o remédio que tem É chorar a saudade sem fim Vem novo dia e não vem o sono Pois quem vive no triste abandono E em noite padece assim Põe a sona Sem fim Vem novo dia e ainda vem o sono